E aí turma boa? Tô aqui de novo e hoje pra falar de mais uma tendência que vai bombar na primavera e verão 2019 que são os calçados com pedrarias. Nesse vídeo eu vou te ensinar a customizar esse lindo tênis mas aqui no canal eu já customizei um outro utilizando apenas tinta. Vou deixar linkado aqui no card pra vocês assistirem também. Mas antes disso não esquece de se inscrever no canal, é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo clica logo mulher pra tu não me perder de vista e logo depois aparece o sininho e você clica nele também pra receber todos os vídeos que eu posto por aqui. Não esquece de avaliar o vídeo deixando seu like, comentando o que você quer ver nos próximos vídeos e compartilhando com suas amigas. Vamos fortalecer a nossa amizade, eu quero muito ficar bem pertinho de você mulher. Me segue nas minhas outras redes sociais que vai estar aqui na tela e vai estar linkado tudo aqui abaixo do vídeo. Aqui abaixo também tem a lista de todos os materiais que eu utilizei por aqui. Se você fizer alguma coisa que eu ensinei por aqui, posta, me marca, usa recheio. Madá, aprendi com você. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Para tirar o molde do tênis, eu pego um pedaço de papel manteiga, coloco por cima e com um lápis eu venho contornando todo o formato do tênis. Depois eu pego o molde, coloco por baixo e contorno todo o desenho. Depois eu pego um estilete e faço pequenos cortes fazendo marcação nas flores. Eu vazei o molde, já bordei esse pé. Para bordar o outro pé, eu vou virar o risco e vou posicionar. Posicionei no lugar que quero, agora eu venho com a caneta em gel na cor prata e vou fazer os risquinhos. Vai ficar assim, agora eu vou me espelhar nesse pé e bordar esse. Coloquei a linha na agulha e dei um nó na ponta. Vou começar aqui por cima, coloco a minha agulha. Dou um pequeno pontinho. Dou mais um pequeno ponto e vou girar a linha em volta da agulha de três a quatro vezes. Vou colocar a minha agulha e vou jogar em direção onde eu vou começar a colocar a primeira pedra. Passo a minha agulha de baixo para cima no furo do chatom. Vou posicioná-lo cobrindo esses nós que dei. Posiciono a pedra e fico segurando com o dedo. Agora eu vou colocar a minha agulha do lado da pedraria. Vou dar uma pequena dobra no tênis e vou passar com a agulha novamente por dentro do furo da pedraria. Puxo. Vou entrar com a minha agulha do outro lado da pedraria e vou jogar em direção ao próximo furo. Passo a minha agulha de baixo para cima por dentro do furo. E vou repetir o processo. Coloco a agulha do lado da pedraria, dou uma pequena dobra no tênis e passo a agulha novamente por dentro do furo. Vou colocar a minha agulha do outro lado da pedraria e vou jogar em direção ao meio onde eu vou colocar o miolo da flor. Agora eu vou utilizar esse chatom rosa. Passo a minha agulha de baixo para cima no furo. Posiciono no lugar que desejo, seguro com o dedo, vou entrar com a minha agulha rente à pedraria e vou jogar em direção ao próximo furo. Passo a minha agulha de baixo para cima por dentro do furo da pedraria. Vou entrar rente à pedraria e jogar a minha agulha em direção ao próximo risco. Pego o próximo chatom, passo a minha agulha no furo de baixo para cima. Posiciono a pedraria no lugar. Venho com a minha agulha, dou um pequeno pontinho do lado da pedraria e passo novamente a agulha por dentro do furo. Vou entrar com a minha agulha do outro lado da pedraria e vou jogar em direção ao próximo furo. Se você tiver dificuldade de passar a agulha, eu aconselho ter por perto um alecate ou até um dedal para empurrar a agulha. Passo a agulha de baixo para cima no próximo furo. Vou dar um pequeno pontinho de um lado e passar novamente por dentro do furo. Vou entrar com a minha agulha rente à pedraria e vou jogar em direção onde eu vou colocar a próxima. Posiciono no lugar e vou repetir todo esse processo. Dar um pontinho de um lado, do outro, jogar para o próximo furo, dar mais dois pontinhos e vir para o próximo risco. Já completei toda a flor de pedraria. A minha linha inicial está saindo por dentro do furo desse chatom. Eu vou jogar a minha linha nessa direção para colocar a próxima pedraria. Vou vir fazer essa flor agora. Então, eu vou entrar com a minha agulha rente ao chatom e vou jogar em direção à próxima pedraria. Vou pegar o próximo chatom e vou passar a minha agulha de baixo para cima no furo. Vou posicionar no lugar que quero. Vou entrar com a minha agulha rente à pedraria, pois a minha linha está saindo por dentro do furo. Eu vou entrar aqui rente e vou jogar a minha agulha em direção ao próximo furo da pedraria. Puxo e ela se encaixa no lugar. Agora, eu passo com a minha agulha de baixo para cima no próximo furo. Vou entrar rente e vou jogar em direção ao próximo risco. Puxo. Puxo. Vou repetir o processo de passar com a agulha de baixo para cima no furo. Seguro com o dedo na posição que quero. Minha linha está saindo aqui por dentro do furo. Eu vou entrar com a minha agulha rente à pedraria e vou jogar em direção ao próximo furo. Puxo. Passa a minha agulha de baixo para cima pelo furo. Entro com a minha agulha rente e vou jogar em direção ao próximo risco. E assim, eu vou preencher toda a flor. Preenchi toda a flor. A minha linha inicial está saindo do furo desse chatom. Eu vou entrar rente e vou jogar em direção a esse risco. Coloco a minha agulha rente à pedraria e vou jogar aqui para o meio em direção à próxima pedra. Pego o próximo chatom, passo a agulha de baixo para cima no furo. Posiciono no lugar que quero, entro com a agulha rente e jogo em direção ao próximo furo da pedraria. Passo minha agulha de baixo para cima no furo. Vou dar um pequeno pontinho do lado e voltar com a minha agulha por dentro do furo. Agora, eu vou colocar a minha agulha rente e vou jogar em direção ao próximo risco. Vou repetir esse mesmo processo até preencher toda a flor. Finalizei todas as flores. O mesmo processo que fiz essa, fiz essa também. E da mesma forma que eu prendi esse chatom, também prendi esse, que é a mesma forma. Agora, para finalizar, a minha agulha está saindo de dentro do furo desse chatom. Eu vou colocar a minha agulha rente e vou jogar para baixo dessa pedraria. Puxo. Vou colocar a minha agulha aqui embaixo dessa pedraria, dando um pequeno pontinho. Agora, eu vou pegar a minha linha e vou dar de três a quatro voltas em torno dessa agulha. Puxo. Vai se formar um nozinho que vai entrar aqui para baixo da pedraria. Se formou. Coloco a minha agulha por baixo da pedraria e jogo para o outro lado. Puxo. E o nó fica escondido embaixo da pedraria e eu já posso cortar o excesso de linha. Eu preciso posicionar a minha linha no meio desses dois chatons para fazer esse galhinho. Então, para me dar o nó inicial, eu vou colocar a minha agulha por baixo do chatom e vou sair do outro lado. Puxo e o nó se esconde embaixo dele. Vou dar um nozinho igual eu dei para finalizar com um pequeno pontinho embaixo da pedraria e girando a minha linha em volta da agulha de três a quatro vezes. Puxo. O nó fica bem escondidinho embaixo do chatom. Agora, eu vou dar um pequeno pontinho e vou jogar a minha agulha para o meio dessas duas pedrarias. Agora, eu vou trocar a agulha, pois eu achei mais fácil pregar a corrente diestrais com essa agulha curva. Inicialmente, eu planejei o bordado para fazer todo com ela, mas houve um empecilho e a parte de trás da agulha não passava pelo furo do chatom. Então, eu tive que improvisar com essa. Mas, na corrente diestrais, ela funcionou perfeitamente. Mudei a agulha, posiciono a corrente diestrais no lugar. Para quem me acompanha já sabe a forma que eu prendo a corrente. A linha fica de um lado, eu entro do outro e saio no lado que a minha linha inicial está. Então, vamos lá. Seguro bem a corrente no lugar, vou entrar com a minha agulha de um lado e vou sair do outro lado. Vai se formar essa argolinha e eu vou passar ela prendendo nesses elos da corrente. Eu seguro, puxo e a minha linha se encaixa prendendo. Vou continuar o processo. Como a minha linha está desse lado, eu vou entrar do outro, voltando para o outro lado, dando um pontinho. Se formo essa argolinha, eu puxo e é ela que vai prender o meu estraço no lugar. Repito o processo. A minha linha está desse lado, coloco a agulha do outro, voltando para o mesmo lado que a minha linha inicial está. Puxo, olha a argolinha se formando. Puxo e ela prende a corrente no lugar. E vou repetir todo esse processo. No último elo, eu gosto de dar dois pontinhos. Um. Dois, para prender bem. Com a tesoura, eu corto o excesso da corrente. Vou trocar a minha agulha novamente, pois como já falei, o chatom não passa pelo fundo da agulha. A minha linha inicial encontra-se aqui. Eu vou dar um pequeno pontinho aqui do outro lado. Puxo. Passo a minha agulha de baixo para cima no furo do chatom. E posiciono no lugar. Como esse chatom é bem pequenininho e dá bastante trabalho de prender, eu vou dar um pontinho de um lado. E no outro furo, eu dou um pontinho de outro. Que aí vai impedir que ele fique virando. Então, no caso, a minha linha está saindo aqui por dentro do furo. Eu vou dar um pontinho aqui do lado e vou jogar em direção ao próximo furo. Passo a minha agulha de baixo para cima no furo. Agora, eu vou fazer o passo que eu falei. Veja que o pontinho que dei foi desse lado. Agora, eu vou dar do lado contrário. Então, vou dar um pontinho desse lado. E vou jogar a minha agulha para onde eu vou posicionar o próximo chatom. Um pontinho do lado, o outro do outro, faz com que esse chatom não vire. Vai ficar assim, bem presinho. Um pontinho do lado, o outro do outro. E vou repetir todo esse processo. A próxima corrente destraz vai sair dessa pétala. Então, eu vou jogar a minha agulha para cá. Vou repetir o mesmo processo de prender a corrente, trocar a agulha e prender os chatonzinhos. E o resultado final vai ficar assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.